E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E a receita de hoje é nhoque de batata. É o tradicional nhoque de batata, aquele que todo mundo já fez em casa, né? Ou não? Será? Então, se você não fez, agora vai fazer. Então, na minha receita, eu costumo usar, sempre costumo usar, a batata asterix. Por quê? Ela, além de ser rica em amido, né? Ela tem pouca água. Então, ela é ideal para fazer nhoque, batata frita, bolinho de bacalhau, bolinho de batata. Por ela ter pouca água e mais amido. Tá bom? Então, vamos descascar. Eu vou descascar aqui e já volto com vocês. Com ela já descascada, eu vou levar para cozinhar sem sal. Porque o sal eu vou colocar na hora que eu bater a massa. Tá bom? Agora, com a batata já cozida, com a ajuda de um processador ou de liquidificador, eu vou triturar a batata com a metade do leite. Que nessa receita, eu vou estar fazendo de um quilo de batata e para cada quilo de batata, um litro de leite. Agora, com a batata já cozida, com a ajuda de um processador ou de liquidificador, eu vou triturar a batata com a metade do leite. Que nessa receita, eu vou estar fazendo de um quilo de batata e para cada quilo de batata, um litro de leite. Agora, já com ela batida, ficou tipo um purê. Eu vou colocar agora o restante do leite. Essa receita é um quilo de farinha, um quilo de batata, um litro de leite, duas colheres de manteiga ou margarina, noz, buscada e sal e duas colheres de azeite. E para você que acompanha essa receita e não é inscrito no canal, se inscreve aí embaixo, acione o sininho. Não esquece de deixar aquele like maroto aqui no canal, que ajuda muita gente aqui, tá bom? Então, vamos lá. Coloquei o leite. Agora, vou colocar uma colher de sopa rasa de sal. Mais ou menos meia colher de noz moscada, ralada. Duas colheres de sopa de azeite. E duas colheres de sopa de margarina. Mas é bem cheia, tá? Pode caprichar. Sai. Agora é só levar ao fogo. E vamos esperar ferver. Quando levantar a fervura, a gente entra com a farinha e finaliza o nhoque. Olha, assim começar a levantar a fervura, a gente vai entrar com a farinha de trigo. E é um quilo de farinha, sendo que meio quilo de simolina e meio quilo de farinha de trigo comum. Tá bom? Meio de simolina e meio de trigo. Aí é só ir colocar aos pouquinhos, mexendo, até descolar do fundo. Vamos lá. Quando começar a descolar do fundo da panela, já tá bom. É só virar na bancada e vamos trabalhar com a mão agora. Vamos lá. E agora, a gente vai acabar de sovar ela na mão. Como ela tá um pouco quente. Quente não, ela tá pelando, né? Com o sol do fogo agora. Pra ajudar a gente não queimar a mão, vamos usar o... Aí é só apertar, fovilhando com farinha. Ela vai esfriando. Já, já a gente consegue colocar a mão. Agora eu vou dividir ela. Agora eu vou dividir ela. E aqui, ó, eu vou deixando uns cortes mais ou menos desse tamanho. Aí eu só pego e vou enrolando. Fazendo as tirinhas de nhoque. Deixa adiantada, é mais rápido, tá vendo? Encosta aqui, dou uma empolvilhada. Aí agora é só pegar um por um. E fazer a estirinha. E fazer a estirinha. Ó, ela vai quase sozinha. Ó, deslizando. Prontinho. Está aí o cordão de nhoque. Vai reservando do lado. Mais um. Rápido. São nhoque mais fácil de fazer a de batata. Porque eu acho que todos os nhoques são fáceis de fazer, né? E essa batata, como ela é... A rosada tem mais amido e menos água, né? Tem pouca água. Você trabalha com ela de uma maneira que você, ó. Não dá trabalho. Rapidinho se faz nhoque. Sem ficar colando na mão. Sem precisar botar muito farinha de trigo. Para não ficar borrachudo. Eu não sei se eu já falei, mas a receita eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? E quem quiser também acompanhar no Instagram, é só acompanhar lá. Vou deixar o Instagram aí. É arroba chefe massa. Se quiser seguir lá, dá uma força. Eu agradeço. Agora eu vou terminar aqui. Aqui você pode usar uma faquinha. Ou a espátula. Eu gosto de usar a espátula. Isso. De mais rápido. Coloquei demais. Ficou bonito, né? Esse é o nosso nhoque de batata. Agora você vai fazer em casa. Você que eu nunca fiz. Vai fazer em casa. Não acredito que você não conseguiu fazer um nhoque desse. Tão simples de fazer. Pronto. Finalizando aqui. Olha. Quanto rendeu. Um quilo de batata. Dá muito nhoque. Agora a gente vai banhar. O segredo do nhoque é jogar a água na fervendo. A água tem que estar super fervendo. E quando ele subir, ele tá bom. A gente já tira da água. Então vamos lá. E na água, gente. E na água, gente. Eu sempre coloco por linha de louro, tá? Para dramatizar a água. E sal. Tá quase fervendo. Vamos lá banhar o nhoque. Como aqui eu tô usando uma panela grande, eu coloquei o nhoque todinho aqui, ó. Tô banhando ele de uma vez só. Agora é só esperar ele subir. E lá vai em água gelada e tá pronto. Pronto. Ó, ele leva mais ou menos cinco minutos pra subir. Ó, subiu todos. Agora é só retirar da água. E vamos lavar ele em água gelada pra esfriar rapidinho. Se tiver gelo, melhor ainda. Tá bom? Já volto com vocês. Então, pessoal. Voltamos aqui já com o nhoque já pronto. Já banhado. Já escorrido. Ó, tá sequinho. Agora é só colocar um pouquinho de óleo composto. Quem não sabe o que é óleo composto? Óleo composto é aquela mistura de azeite de oliva com óleo de soja. Mas também pode colocar óleo normal. Pode colocar azeite. Eu gosto de colocar óleo composto. Como ele tem a mistura com azeite de oliva extra virgem, dá um sabor melhor, né? Na massa, no nhoque. Prontinho. Agora é só deixar ele secar. Secar mais um pouquinho. Aí... Já disse pra vocês. Pode usar uma bandejinha pra poder vender. Aí você pesa direitinho na sua balança. Arruma bonitinho. Ou pra consumir em casa, né? Aquele almoço de domingo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam em casa. Façam na sua loja, no seu restaurante, na sua fabiqueta, no seu buffet. Tá bom? Então até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.